Gente, ó, tô fazendo mais um tour aqui de modelo decorado, esse daqui é do Urban Tatuapé, tá? Eu já fiz o vídeo completo e esse daqui é um modelo decorado de dois dormitórios, tá? Eu vou fazer ele bem rápido porque realmente tem gente esperando aí na fila pra conhecer o decorado, né? Esse aqui é um decorado maravilhoso de dois dormitórios, é uma planta que a Curi já vem fazendo, né? De dois dormitórios, como vocês podem ver, é um dormitório pra cada lado. Vocês veem que é uma planta muito bem distribuída e aqui no Tatuapé, é claro que esse é uma das plantas do projeto, a gente vai ter plantas de um dormitório, plantas de estúdio e plantas de dois dormitórios com suíte e com sacada. Então a gente vai ter plantas diversas, esse daqui é mais um vídeo rápido pra falar do projeto, tá? Vídeo bem rapidinho pra vocês terem uma noção de um minutinho aí, beleza? Quer saber do projeto Tatuapé? É só me chamar nesse WhatsApp que tá aqui aparecendo. Um abraço pra você!